A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Por graça de Deus, o dia hoje está colaborando. Nós temos 20 pontos de votação e está indo muito bem, inclusive aqui na sala do empreendedor. Temos a expectativa de alcançar um excelente número de votantes, porque as 10 demandas que estão na cédula, quero crer que as cinco que nós fizemos a plenária e conseguimos elegê-las como prioridade, serão votadas. Precisamos de, no mínimo, 700 votos para atingir o índice mínimo da cidade em relação ao número de votantes, ou seja, 5% do número de votantes para pleitearmos os recursos, e 1,5% em cada uma das propostas, ou seja, 105, 110 votos em cada uma das demandas. Para mim, eu acho que qualquer um é bom. Temos que se unir e trazer. Se agora um votar e o outro não votar, aí fica na época, não, vamos votar, vamos trazer viatura, ou é mais segurança que não temos? Ah, porque eu acho que tem que ter mais saúde, mais convênio, uma coisa melhor, né, que melhora a nossa saúde. E que venha alguma coisa para o hospital também. Acho bastante importante, porque o município pequeno que nem o nosso, tudo que vier em benefício faz bem para a população, né, por pouco que seja, mas vale a pena, né. Então, eu acho que se melhorar um pouquinho a saúde, principalmente para o idoso que precisa do consumo de remédio, eu acho que já é alguma coisa. Extremamente boa, extremamente boa. O tempo ajudou, mas o fato de a gente já ter trabalhado a comunicação no ano passado, ou seja, comunicando para a população tapense que o voto na consulta popular vai trazer recursos para o município de Itapes, vem ajudado também as pessoas que estão circulando neste momento, aqui pela Praça Rui Barbosa e no centro, a votarem. No ano passado, graças à consulta popular, a gente sabe que uma viatura está vindo, e o que vai causar um aprimoramento na nossa segurança. E esse ano, o item da segurança também está sendo debatido, assim como a UERGS, assim como a saúde, a educação, e os outros itens que o tapense pode vir aqui votar. A gente lembra que é um evento para trazer recursos para o município, é um evento totalmente apartidário, ele não é ligado a nenhum partido político, ele não é ligado a nenhuma pessoa, ele é ligado à cidade de Itapes. Hoje é um evento extremamente municipal, um evento democrático de participação das pessoas.